Quem são vocês? Fugitidos. Igual a você. Meu nome é Josh. Eu sou o Sun. Nós. E vocês sabiam que só androides conseguiriam encontrar, não é? Só os nossos semelhantes encontram o Jericho. Se você decifrou os sinais, é porque um de nós confiou o bastante para lhe dar o mal de um bom. Eu tenho um gato, podem ser vistas? Acho terrible. E se escondem para ficar vivos. Isso é liberdade? Humanos têm um ótimo. Esconder é a única forma de sobreviver. Não há lugar seguro para seres como nós. Se os humanos nos descobrissem, nos matariam. Eu não entendo. Achei que Jericho fosse um lugar onde androides vivessem livres. Vivemos livres, sim. Pode não ser o que esperavam, mas não temos donos aqui. Não pertencemos a ninguém. Eu entendo como se sente. Mas somos mais livres daquilo que todas sofrem. Esperar as cegas por alguma novidade? Não vejo isso como liberdade. Está perdido. Assim como o resto de nós. Não pedimos isso. O que nos resta agora é encarar. Está a salvo, Kiko. Pode ficar conosco até o que for. Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e... Voltei com o sétimo episódio de Detroit Becoming Human. Série que estou refazendo. Ouvi que humanos não entendem a morte. Você sabe o que acontece depois da morte? Não, não sei. Bom, eu não vou te descobrir. Qual é o seu nome? Marcos. 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 Foi bom te conhecer, Marcos. Beleza, faleceu. Eles o descartaram quando não o fizeram mais. Eles estavam morando na rua quando a gente o trouxe pra cá. Eles vão se desligar se a gente não achar um jeito de ajudar. Pra ajudar, precisamos de sangue azul e biocomponentes. A gente aproveita as peças de quem já desligou. Mas sempre falta. Então, como eles sobrevivem? Não conseguem. Seremos distintos. Então, Néstoros Humanos, como vocês bem sabem. Essa série está sendo feita com o auxílio de um guia a fim, desde que vos fala, obter um troféu onde todos os seres importantes para a história sobreviver. Ok. É, parece que a Lucy perdeu a cabeça. Opa, não é? Vou parar de ser meio. Viva isso. Me dê a sua mão. Você tinha tudo e perdeu tudo. Você foi para o inferno e a dor está em você. Seu coração é conflituoso. Uma parte é sombra, outra parte é luz. Ou vai prevalecer? Suas escolhas ditarão nosso destino. Fique em chão. Fique em chão. Fique em chão. Fique em chão. bom então pessoal é já nesse capítulo de ações importantes para obtenção de troféu não tem nada ok apenas fazer o básico da interação que falar com a lúcia e depois falar com o time eu vou falar um pouco mais pra sempre pra deixar o capítulo um pouco mais amplo um pouco mais um pouco mais contextualizado E aí E aí E aí Qual era sua função antes de vir pra cá O que te interessa eu estou perguntando infeliz Oi Pessoal o papo agora é um pouquinho fora do jogo sabe uma coisa que irrita é ligação telefônica Aquela que tu atende passa um segundo e cai a ligação Isso é uma coisa que irrita Puta que o pariu Dá raiva Então O que é isso? E novamente RA9 Agora tenho que falar com o Simon que está aqui, mas antes tenho que acender o fogo deste barril E fechou Agora só trocar uma ideia com o Simon Eu sei onde encontrar novas peças CyberLife tem armazéns do Porto de Detroit Eles têm tudo o que é necessário As docas são protegidas Não dá pra simplesmente entrar lá e pegar Os humanos nunca vão deixar E é por isso que não vamos pedir permissão Não temos nenhuma arma E mesmo que tivéssemos, nenhum de nós sabe lutar Podemos roubar as peças sem ter que lutar Vou acabar matando a gente Talvez Mas é melhor do que ficar barato até desligar Estou com você Acho que vale o risco E acabou o capítulo Hora de decidir Como vocês podem ver Um capítulo bem simples 100% de conclusão Basta interagir com tudo E falar com todo mundo E vamos Continuar Agora voltamos Para a Kara Você vai ficar bem? Vamos ajudar Aqui Logo Esse lugar é só Na nossa mão Acho que chegamos Bom Vamos nessa Você é Luz Lático? Quem pergunta? Disseram que nos ajudaria Não sei quem te disse isso Você veio ao lugar errado Lame Espera Precisamos de ajuda Entra 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 Podem entrar Sem cerimônia Bom Entramos Na casa do Lático E vamos Segui-lo Você pode pegar Você pode pegar os casacos Das senhoritas Não tenho medo Do nosso amigão Lúter É só um dos androides Que eu ajudei Ele me faz companhia Nesta Casa enorme e vazia Por favor Por favor Podem ficar à vontade Como souberam de mim Como souberam de mim Um androide Que encontramos Disse que você ajudaria Divergente? Divergente? Vê quanto a ela Ela é humana Querem achar um lugar seguro Um lugar onde possam ter uma nova vida? O Canadá é lindo nesta época do ano Segundo dizem Belíssimas paisagens Seu aberto Ar limpo E sem leis Para androides Ótimo lugar Para recomeçar É isso que Nós duas queremos É claro Eu posso ajudar Mas antes Temos que retirar O seu rastreador Rastreador? É Todos os androides São feitos com dispositivo De localização Sempre ativo Eu vou remover o seu E estarão andoas a salvo Venham Me sigam A garotinha pode esperar Na sala de estar Não Ela sempre fica comigo É claro Vem por aqui O que precisamos Está no porno Não gosto desse local E desse homem Vamos sair Eu estou muito preocupada Eu sei Eu também não confio Temos que ter cuidado Por favor ignore a bagunça Precisava de algo discreto Para as máquinas Remover o rastreador É ilegal Então optei por descrição A conforto Espero que a pequena Não se assuste Não Ela é corajosa Isso é Por aqui por favor Calma aí Estou tomando gole Estou tomando gole de café Estou tomando gole de café Se você quiser Esperar ali Vou logo avisando Isso vai ser desagradável Sabe o que é estranho Por algum motivo bizarro Os rastreadores param de funcionar nos divergentes Por isso é difícil encontrá-los Então Não tem qualquer motivo Para remover seu rastelo O que? Mas se você disse que É As pessoas acreditam no que querem Os divergentes São tão Engenhos Eles vêm até mim Esperando que eu ajude eles Eu simplesmente Reensi E venho com eles Ou fico com eles Para meus experimentos Não 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 Eu não quero me resente Solta É Pessoal Aquele clichê Do vilão Contando seus planos maléficos Antes dos planos de fato darem certo Uma divergente Que quer ser mãe Olha Que coisa tão doce E tão iludida Acho que é hora de acabar com a sua tristeza Isso é o que ganha por ter um sonho Sempre termina da mesma forma Lágrimas e desilusão Confia em É melhor apagar sua memória E não sentir mais nada Sem mais dor Sem mais dor Sem mais dor Sem mais esperanças Esperanças Quase sinta inveja Isso aí menina Morde mesmo Calma aí Já vou Já vou Esperei Me encontra na sala de espera Ok Só tem que fugir daqui E encontra uma forma onde fugir Pode provocar um curto circuito Empurrei isso aí Empurrei isso aí E não E não E não E não E não E não Espera aí Abaixa 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 Cabelo Cabo verde Cabo verde Puxa cabo verde Boa 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 Oi Não Beleza Beleza Agora Agora tenho que procurar a Alice Boa Boa Ajuda Pessoal eu vou ajudar todo mundo que aparece ok Não é obrigatório aparentemente mas eu vou ajudar Isso não está acontecendo Ele gosta de brincar Criar monstros Para sentir Mas quem é o monstro Olha o que fez com a gente E aí 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 Bom, entrei por essa porta e vou sair por esse aqui. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Tem um androide? Está bem. Não tem problema. Não, não tem problema. Se você não quer mais, não. Não tem problema. Olha a porta de saída. Eu acho que sua porta as caixas. Justiça em marcar aqui. É o broma ganhar o rava. Naturosa. Agora estamos fora de meio. Areh ... Areh ... Areh ... Ok, vamos para a oficina, não, não, não vai para a oficina não, péssima ideia. Péssima ideia. Bom, sobrou aquela porta lá, em frente. Bom, também posso ir para o depósito, mas antes de ir para cá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Em Detroit, residentes foram perturbados por uma perseguição pelas ruas na cidade esta manhã. De acordo com isso. Para o corredor não, tem que ir para outro lugar agora. Cadê esta garota? Não, põe nada para ir para o corredor. Oh, tem mais... Tem mais porta para cá, ó. Bora, cara. A gente mexe. Ah, o que eu já tive aqui, né? Eu acho que sim. Aqui é o quarto da doze. O tempo está acabando. Tenho que me aligerar. Cadê, cadê essa menina? Vamos pra cá Tomara que seja aqui Diz que sim É Até que enfim Eu nunca te esqueceria Eu sinto muito Tinha razão, nunca te devemos ter feito Temos que fugir Me segue, não faz nenhum barulho, ok? Ok Vamos entrar aqui no quarto grande Tomara que esse poderijo aí faz junto funcione A garota desapareceu É impossível ela desaparecer Ela tem que estar em algum lugar O que está esperando? Procure O que está acontecendo? Já vou Estamos procurando Temos que fugir antes que você encontre Vou pegar um taco aqui Para a defesa Não, não vou queimar a casa não Por que eu saí? Não, não, não Para ter saído Ele está equipando a arma Ok, saiu Ok, saiu Não, não... Só fecha o olho, vai. Já sei que você está aí, sua sorrateira! Aparece! Peraí, peraí. Pega a lanterna. Tem uma em cima da mesa. Vamos lá, por que não aparece? Ei, eu não vou machucar. Só quero falar com você. Eu sei que não devia ter apagado essa memória, ok? Me atentem. Por que não aparece? Garanto que tudo vai dar certo. Eu vou ajudar. Pensa só naquela garotinha. Como ela deve estar assustada. Eu sei onde se escondeu. A brincadeira acabou. E eu vou fazer que se arrepeta dessa palhaçada. Nayus! Olha os sons. Os sons. Alice! Anta! Anta! Vai, Alice! Não! Eu vou com você! Vai! Corre o mais rápido que der! Eu te avisei. Sonhos terminam em choro. Devia ter me ouvido. O que você está fazendo? Sai da minha frente. Não. Não desta vez. Eu mandei sair da minha frente. Eu vou atirar em você. Como ouça? Como ouça? O que fazem aqui? Quem os deixou sair? Se afastem de mim! Se afastem de mim! Obedeçam! Eu sou seu mestre! Eu sou seu mestre! Não queria machucar vocês. Ele me programou para obedecer. Quando eu vi a pequenina, arriscando a vila para te salvar. Foi como abrir os olhos pela primeira vez. Finalmente pude ver. Eu sei que não tenho motivo nenhum para acreditar em mim. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar na fronteira. Posso levá-las até lá. Posso protegê-las. Você e a garota. Tá bem. Confio em você. Tive tanto medo de te perder. Tô aí. E acabou o capítulo do Bessola. Tô aí. E acabou o capítulo do Bessola. Ficou um pouquinho grande, né, pessoal? Agora... Ficou aqui a estatística, né? De forma bem rápida. Aqui. Aí. Pessoal... com isso a gente encerra este sétimo episódio a quem assistiu muito obrigado, deixe o like para ajudar caso não curtiu, deixe o dislike fica à vontade caso você seja novo por aqui, inscreve-se no canal temos vídeos todos os dias, e é isso sem mais informações, eu sou o Alexandre e vou ficando por aqui valeu, falou e até a próxima, fui!